Linha da Barbie, capítulo 1 Ai, eu acho que eu vou acordar um pouco Ai, cadê a moça? Cadê a empregada que nem preparou meu café ainda? Ai, que raiva! Ai, primeiro eu vou colocar meu sapato Vou colocá-lo Meu sapato já está aqui Vou andar Vou acordar a empregada Toque, toque, toque Ah, quem é? Patroa, me desculpa Não consegui colocar o café da manhã Mas eu já coloco Está bom, estou te esperando lá Então vou escovar os meus dentes Tá bom Aquela menina falou que depois vai fazer o que eu mandei Tá, por enquanto eu vou... Deixa eu te matar Ai, que desenho bom Ai, minha cabeça Esse lustre grande aqui Ai, vou descer O que é isso? Ah, tá, é uma câmera Ah, por que que eu tô gravando não? Ah, tá Não tem uma Acho que eu vou no banheiro E... Eu já volto Vou mostrar o meu banheiro Vem Esse aqui é o meu banheiro Vou no banheiro E já volto Vocês não podem ver Já fui no banheiro Já fui no banheiro Eu vou trollar É minha irmã Vem comigo, vem Ai, caiu Ela vai vir aqui Pra falar com a minha mãe E eu vou colocar sabão Ai, mas cadê? Achei o sabão Vou pegar aqui Já peguei o sabão Agora eu vou sentar Eu vou brincar Estou acordando Sabão Enquanto isso A irmã dela estava descendo a escada Ai, acabei de descer Vou passar por aqui Vou falar com a minha... Ai Minha cabeça Ai, ai Ai Oi, minha filha Filha, você está bem? Ai Que maldição Ai Eu caí Esse chão está escorregadinho Com certeza foi empregada Vou brigar com ela E eu acho que eu vou... Não foi empregada Foi a minha irmã Que mentira Sua mentirosa Você não sabe de nada É claro que eu sei Você quer encarar a sua chata Não quero Mas se você quiser Ah, então vamos brigar Vem Toma você, toma Não, toma você Toma você, sua chata Toma você Opa, 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 opa Pode parando vocês duas Vamos sentar comigo Você vai continuar brincando E você vai dormir Ah, mamãe Eu não quero dormir Ah, mamãe Eu não quero dormir Mas você vai dormir Pode ir indo Tá bom Enquanto isso As meninas estavam dormindo E o pai também estava Ai, estou chegando Madame está deitada no chão Quem deita no chão é os pobres Eu não sou pobre É que você deixou uma gota aqui Sei lá o que Mas não fui eu, madame Porque não é eu que limpo o chão Eu cuido da casa e das meninas Quem limpa o chão é a Gigi Gigi não A Giúlia Melhor dizer assim Eu vou demitir ela Não, não demite não Porque eu já sei quem fez esse negócio Que gosta de fazer Esse negócio E está tudo gravado na câmera Oiê Oita, a câmera caiu Está gravando a senhora Pronto Ai, mas não fui ela não Pode ficar tranquila Que não fui ela Se fosse ela Eu até falasse Porque ela é minha irmã Tá Eu vou Eu vou arrumar o café da manhã Para a senhora Está bem Eu vou estar sentada Depois eu acorde o meu marido Por favor Já acordo já Senhora Enquanto isso A babá estava indo acordar O pai das crianças Senhor Senhor Nossa, esse quarto está muito bagunçado Está tudo jogado Senhor Senhor Sua esposa pediu para mim Para mim acordar Senhor Oh, patrão Patrão Nossa, ele não quer acordar Você está com sono Muito pesado Oh, oh menina Precisa me acordar? Eu não quero acordar Não vou trabalhar hoje Ai Cuidado, garota Ai, me desculpa, patrão Aqui o chão está muito escorregadinho hoje É verdade Estou quase caindo desse chão E arruma esse quarto, por favor Isso está bom, patrão Vou cuidar das crianças E arrumo os quartos Até os delas estão muito bagunçados Está bom Eu vou me preparar para ir para o trabalho Amor Amor Esse chão está muito escorregadinho Quero que você demite A empregada que limpa esse chão Não, amor Não foi a empregada Foi a nossa filha Essa daqui Você está de castigo Viu, mocinha Ah, não, pai Só porque eu coloquei sabão Não quer dizer nada Nossa, essa casa está muito bagunçada Quem jogou isso aqui? Não fui eu, não Amor Vamos para o trabalho Só vou pegar a minha bolsa Lá no banheiro das meninas Eu vou deitar um pouco Quando você pega a sua bolsa Oi, câmera Ai, minha bolsa caiu Filha Pega a bolsa da mãe Pega, mãe Pronto Amorzinho Já podemos ir Tá bom Vamos lá para o carro Nossa, o carro está muito sujo Eu vou mandar depois para a lavó Está bem, meu amor Agora vamos entrar no carro Enquanto isso A mãe e o pai Estavam indo para o trabalho Nossa Essas coisas estão muito sujas Ai, eu vou Nossa, amor Nosso carro parou Ai, por causa desse motor Tenho que mandar arrumar Ai Quanto isso Em casa A babá estava arrumando Os quartos E a mãe dela E a A mãe dela E a Irmã Estavam dormindo No quarto Das empregadas Estou cansada De ser empregada Dessa casa Tudo eu tenho que fazer Tenho que cuidar Dessas crianças Já estou odiando Esse trabalho Ai, minha mãe Me coloca sempre Nessas furadas Tenho que arrumar Tudo isso Nem sei como isso Eu fui parar aqui Só sei que ele faz Uma bagunça Vou jogar isso aqui Aqui dentro Cai? Por que não quer cair? Caiu Nossa Esse quarto Está muito bagunçado Ai Vou parar um pouco E vou arrumar Pronto Já arrumei tudo Isso é tudo Arrumado Arrumado O chão está limpo Agora eu só vou arrumar A sala E acordar Aquelas pestes Enquanto isso As meninas Estavam acordando Ai Acordei Depois daquela bronca Da minha Da minha mãe Já vou descer Ai Também acordei Nossa Meu cabelo está um bagaço Tenho que arrumar Mas primeiro Tomar café Fitness Ai Que raiva Tenho que acordar Nessa casa Ai Meu cabelo De roqueira Está acabado Ai Como é difícil Ser uma estrela E ser rica Oi Seus pestes Vocês agora Vão me obedecer Se vocês não quiserem Eu conto para suas mães O que vocês fazem Aqui em casa Quando ela não está Tá bom Sua peste O que que você disse Garota Não 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 foi nada Não Enquanto isso A mãe E a irmã Estavam acordando Junto com os seguranças Ai Ai Vou acordar Mamãe Acorda Mamãe Acorda Está bom Minha filha Ai Vou acordar Vamos acordar Os seguranças Acorda Meninos Bora A minha filha Acorda Primeiro Do que vocês Bora acordar Ai Acorda Ai A gente já está indo Ai Minha filha Isso é tudo Sobre Contra E Dessas Princesas Não É porque Sua filha Está chantageando A gente Mariana Por que Você está fazendo Isso Olha Sua irmã Helena Ai Mãe Para de encher Meu saco Eu só quero Ficar e viver Minha vida Não quero Ficar igual Sendo uma 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 empregada E ficar Olhando Para a cara Da patroa Rica Menina Você vai Ficar de castigo Para o quarto Não sou Mais criança Mas você é Adolescente Então Para o quarto Que raiva Vocês são Uma peste Mesmo Ai Sua Bruaca O que Que você Disse Garotinha O que Que eu Puxo Esse cabelo Lindo Fitness Ai Que saco Menina Chata Ai Que raiva Vou fugir Daqui Hoje A noite Vou pegar Toda A riqueza E ainda Eu já sei Onde O cofre Deles Então Vai ser Mais Fácil Roubar E ai Eu vou ser A maior Rica Do mundo Ah Choca de cabelo Choca Choca de cabelo Choca de cabelo Choca Choca Eu sou Reca Ah Eu vou Eu vou Fazer o almoço Para vocês Tá bom Helena Ai Ai Estou sentindo Uma tontura Ai Caí Ai Tan 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 O segundo capítulo Da Helena Desmaiada Você confere No próximo vídeo Um beijão Deixa seu like E se inscreve No canal Tchau 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 Tchau